Olá, olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da NBA Portugal. Hoje comigo, claro, tenho o nosso Vasco, o Vasco Brito, para falarmos sobre a última... Epá, eu não quero dizer bomba, porque bomba, acho que... Bombinha. Uma bombinha, sim, uma bombinha pequenita, só para animar aqui as ondas. Vasco, Patrick Beverley, o jogador que já tinha sido trocado esta off-season para o Utah Jazz, rumo agora aos Lakers, os Lakers que vêm sair, Taylor Norton Tucker e Stanley Johnson. Diz-me o que é que tu achas desta troca? Achas que os Lakers fizeram bem? Diz-me o que é que tu pensas. Acho. Como é que é? Primeiro de tudo, olá, malta. E acho que sim, pá. Acredito que foi uma troca positiva para os Lakers, dentro do que era possível fazer. O PetPev vai trazer, então, aquela raça e aquela... E aquela... A raça defensiva que estava a faltar aos Lakers, e é importante terem alguém como o Pet. E mais importante que isso, conseguiram fazer este negócio sem incluir nenhuma das piques, por isso ainda têm aqui as duas piques que podem, eventualmente, entrar num futuro negócio. e... Tu achas que isto... Tu falaste-me em algumas coisas que eu também quero tocar, mas achas que isto fecha a porta? Se bem que a permanência do KD em Brooklyn, se calhar, já fechou essa porta, mas achas que o facto dos Lakers ter agora irem buscar um base, fecha a porta ao Kyrie em LA? Este ano, sim, completamente. O Kyrie está, para mim, está completamente bloqueado em Brooklyn, não vai para o lado nenhum. Se eu já tinha dúvidas, mesmo com sido do KD, que o Kyrie saísse, eu sempre disse que, para mim, o Kyrie não ia sair. Por isso, agora, com a permanência do Kyrie... Eu também acho que o timing não é interessante, não é? Os Lakers só avançam para estes negócios, e quando se apercebem que, com a permanência do Kyrie, o negócio do Kyrie é muito mais complicado. Tocaste aí num ponto muito importante, que é o aspecto defensivo. Os Lakers, na última época, foram das piores equipas a nível defensivo. Se formos a ver o plantel, tirando a Anthony Davis, que sabemos que, por lesões, raramente contribuiu o ano passado. A idea é, claramente, o melhor jogador defensivo daquela equipa, mas não existem muitos mais. Lebron também consegue cumprir, mas, realmente, defensivamente, é um dos pontos fracos desta equipa, e os Lakers aí conseguiram aqui uma carraça autêntica. Como é que tu vês aqui a partida de Taylor Norton Tucker? Norton Tucker, que, em determinado período, foi visto como um ativo bom para os Lakers, inclusivamente, eu que sou débito dos Raptors, o Masai Ujiri tentou ir buscar o Norton Tucker pelo Kyle Lowry. Depois o Kyle Lowry rumou a Miami. O que é que tu achas que o Horton Tucker... O que é que se passou aqui? Achas que agora o Horton Tucker, noutro contexto, numa equipa completamente sem pressão, consegue começar a brilhar? Ou achas, simplesmente, que enganou muita gente? Enganou muita gente. Acho que enganou quem se deixou enganar, sinceramente. Eu nunca percebi mais um hype. Eu lembro de tu, de seres um ou dois elogios sobre o Horton Tucker. Sim, porque ele tem ali uma stretch nos Lakers, em que, realmente, foi um grande scorer da equipa, mas não podemos avaliar um jogador pelo que faz em meio dozeia de jogos. E quando, eu lembro-me que chegou-se à altura em que, sempre que se falava em movimentos nos Lakers, em que a principal moeda de troca era sempre... O Horton Tucker. O Horton Tucker. E, quer dizer, provas dadas, ele não tinha nenhuma. Tinha um par de bons jogos. Só que, realmente, acho que a malta de alguns, principalmente adeptos dos Lakers, estavam um bocadinho iludidos com o valor de mercado do Horton Tucker. A verdade é que não me admira nada ser envolvido numa troca agora com o PetBev, porque faz muito mais sentido as características de um jogador como... O PetBev como é que pode encaixar, na tua opinião, no 5-titular? Temos o Westbrook, temos o Lebron, que muitas das vezes é a principal base da equipa, o playmaker, não é? Agora, há um PetBev. Achas que... PetBev e o Westbrook, como é que achas que vão coabitar dentro do campo? Achas que vai correr bem? Eu acho que antes de coabitar dentro do campo, tem que coabitar dentro do balneário. É isso, não vai ser uma tarefa parada, quase. Aquilo tem tudo para dar barraca. Se não, dois jogadores já têm alguma história. E que não foram muito simpáticos com o outro, é lógico que agora, estando na mesma equipa, depende muito. Primeiro depende muito, porque o Westbrook já vem de uma... Provavelmente da pior temporada da carreira dele. e psicologicamente não tem sido uns meses fáceis para o Westbrook. Agora junta-se um jogador com o que, historicamente, ele não se dá muito bem. Vamos ver com que mentalidade é que o Westbrook encara esta temporada. Eu acredito que o PetBev, para ele, está muito feliz, porque se consegue juntar a uma equipa do Lebron e quem tem o Lebron está sempre um passo mais perto de ganhar o título. Tem sempre outras ambições, não é? Sim, por isso o PetBev, que já sabe o que é conquistar uma vaga nos playoffs depois daquela euforia toda naquele jogo de play-in, não tenho dúvidas que ele vai dar tudo o que tem para ajudar os Lakers. Agora, se o PetBev é aquele jogador que faz mover a agulha dos Lakers em relação ao título, não acredito. Ficam melhores, a meu ver, ficam melhores, mas ainda não estão dentro do leque dos principais candidatos para este ano. Última pergunta, achas que os Lakers vão ficar por aqui? Ou achas que ainda esperas que os Lakers tentem mexer um bocadinho mais e melhorar aqui um bocadinho mais o plantel? Vamos ver, não é? Eles conseguem a extensão de contrato com o Lebron. O AD tudo indica que fisicamente vai voltar a 100%. A única coisa que eles agora têm para melhorar o plantel acaba por ser as duas piques. E o S-Bruc, não é? O S-Bruc não acredito que vão conseguir movê-lo. Ainda se fala aqui numa possível troca com o Spacers, envolver, se calhar, aqui um Miles Turner. Mas acho difícil, acho difícil. Eu acho que a hipótese com o Utah Jazz, eu acho que é, imagina, envolvendo um Mike Conley, um Bogdanovich, qualquer coisa assim do género, os Utah Jazz também querem... Obviamente tem que sempre envolver aquelas duas piques, ou pelo menos uma delas. Mas eu acho que o Mike Conley também não é um jogador que para a timeline do que os Utah Jazz agora querem, não é um jogador que interessa muito, portanto ainda tem dois anos de contrato. Não sei até que ponto os Jazz não aceitariam aqui um S-Bruc, mais duas piques por Mike Conley e Bogdanovich, por exemplo. Sim, se bem que os Jazz também têm ainda em cima da mesa a situação do Donovan Mitchell. Claro. Vamos ver como é que isso vai acabar. Ao dia de hoje eu diria que o S-Bruc começa nos Lakers e esta será a equipa dos Lakers e estas piques vão continuar nos Lakers para depois para o ano com alguma flexibilidade salarial e aí a quase certa vinda de Curry se tudo ocorrer como se espera. Acreditamos que a intenção do Curry é voltar-se a juntar a LeBron, mas vamos ver. Até lá é verdade, o Curry hoje pensa uma coisa, amanhã já quer outra. E como jogador livre, ele é que escolhe o ponto de quer e com tudo em cima da mesa nunca podemos ter a certeza de algo com o Curry, mas a meu ver isto faz o seu plantel dos Lakers para o início do ano. Muito bem. E agora sim, aqui é a última pergunta. Se for este o plantel fechado dos Lakers, em que lugar é que tu mais ou menos prevês que eles irão acabar na época regular? Na época regular? Obviamente, vamos fazer de conta que sem lesões, não é? Porque isso é sempre impossível de prever quem é que se vai lesionar e quando, mas onde é que tu pões estes Lakers? Agora com este negócio do PetBev, se muda alguma coisa? Eu meto-os fora do fator casa, por isso meto-os ali a lutar entre um quinto ou sexto lugar no... Ui, és muito mais otimista do que eu. Na melhor das hipóteses. Eu acho que... Eu acho que se conseguirem qualificar-se sem ir ao play-in, é... Na minha época... Acima das expectativas, para mim. Eu acho que vão estar no play-in. Bem... Vamos ver, não é? Porque eu acho que tudo depende se tivermos um LeBron. O LeBron, ao nível que teve o ano passado, e o Andy, minimamente, mais capaz do que foi o ano passado, este aqui é para dar logo um salto diferente, porque tens ali duas bestas. Mas sim, vamos ver. Eu acho que é preciso correr tudo muito bem. Se me disserem assim, o EDI vai ter um ano fantástico em termos de saúde e sem lesões, eu concordo contigo. Eu acho que top 6. Eu acho que não vai ser o seu caso, porque a EDI é EDI e pronto. Já nos mostrou que, infelizmente, as lesões batem sempre à porta. Mas pronto, vamos ver. Vamos estar cá para acompanhar tudo. Vasguim, muito obrigado por teres feito este vídeo comigo a reagir aqui à trade. Esperem estes vídeos mais curtinhos a reagir a notícias também quando surgirem, portanto, grande abraço. Espero que tenham gostado. Já sabem, deixem-vos like, subscrevam o canal e fiquem bem. Tchau, tchau.